Crente pirracento, lá no céu não entra não Crente pirracento, lá no céu não entra não Ele chega na igreja, só quer ser abençoado Se a palavra é correção, fica logo chateado E começa a proferir Eu não congrego mais aqui E fica num sofá sentado Crente pirracento, lá no céu não entra não 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 Se a irmã é dirigente do círculo de oração Se ela me corrigir, quer parar, não perder o dom Pois esse crente diz assim Ela só quer me corrigir Eu não aceito correção Crente pirracento, lá no céu não entra não Crente pirracento, lá no céu não entra não Crente pirracento, lá no céu não entra não É, crente pirracento, lá no céu não tem vez É irmão, tu tem que mudar sua atitude Porque crente pirracento, lá no céu não entra não Escute agora Ei, se ele é provado, quer logo se acabar E murmura dia e noite, noite e dia sem parar Pois esse crente é assim Mas Jesus Cristo está aqui Pra sua vida transformar Crente pirracento, lá no céu não entra não Crente pirracento, lá no céu não entra não Crente pirracento, lá no céu não entra não Irmão, deixa de pirraça, meu irmão Lá no céu, crente pirracento, não tem vez não Crente pirracento, lá no céu não entra 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 não E aí